A fraga viveu me chamando de fascista, mas não tinha coragem de dizer isso na minha cara. Quando a gente batia de frente, ele fingia que me respeitava. E a merda que eu tinha que fazer é a mesma coisa. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E o pior é que esses caras fazem a cabeça de muita gente. Só que tem muito intelectualzinho de esquerda que ganha vida defendendo o vagabundo. Sabe o que eles faziam lá dentro? O mesmo que faziam aqui fora. Pra mudar as coisas, vai demorar muito tempo. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E é. E custa caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília e que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Pra mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito imacente.